Olha as novidades do Mercadão de Furores, hein, pessoal? Tá atualizando aqui, será que vai ter promoções do Dia das Mães? Mais novidades pra vocês, hein? Olha isso! Olha o coisinho, olha essas raridades. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te surpreender com muitas promoções e plantas lindas, hein? Especial para o Dia das Mães. Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Onde eu tô? Olha o Mercadão de Furores, hein, pessoal? Vocês dêem uma olhadinha aí, né? Várias promoções aí pra vocês. Aqui vem de tudo, hein? Bora conferir os vídeos? Se você procura Suculento, o site tá na tela, tá? Todas as novidades aqui eu posto sempre no Instagram, hein, pessoal? Bora pro vídeo! Fala aí, família! Vem atualizar os preços pra vocês aqui no Mercadão de Furores, tá? Fica próximo do C.A. Gésper aqui de São Paulo, capital, tá, pessoal? Bora ver as novidades, ó. Olha esse vaso de azaleias, pessoal. Olha isso! Que top, hein, meus amigos? Dá uma olhada. Olha a variedade de plantas. Algumas não tem o preço, né? Inclusive o vendedor não tá aqui, né? Mas vamos ver aqui essas belezuras aqui. Se eu ver o preço, eu vou passar pra vocês, ó. Tem bandas, né? Claro que as flores não podiam faltar no dia das mães, né, pessoal? Olha essa. Que espetáculo, hein? Olha. Quantas plantas lindas, hein? Olha as dendobras aqui, meus amigos. Que espetáculo, hein? Tem da branca, da amarela, né? Olha aí. Isso aqui é só um dos boxes, tá? Bora ver. Vamos dar uma andada pra cá. Olha as raízes da banda, né? Essa amarela também é um show à parte, né? Fala a verdade. Olha aí. Tá? Aqui funciona, pessoal. Os horários estão todos na descrição, né? Geralmente segunda, sexta. Tem sábado também, tá? Olha as liratas. Ficam elásticas. Aqui, comparando o Seasio, que é bem mais organizado. Caladios. Os caladios. Oi? Quanto tá saindo o caladio? Quarenta? Quarenta reais na cuia 21, pessoal. Tá bom. Obrigado. Olha essa alquide. Vem num vasinho. Vaso 20, né? Olha que linda. Mais andas, né? Essa aqui é a roxa, né? Que tá meio escura, pessoal. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha aí, amarela. Aqui é o box 225, tá? Quem quiser o que é de amarela. Bandas, no caso, né? Box 225. Olha aí. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Eles não enviam plantas, tá? Ó, flores de corte, tudo bem que tem aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que é bem mais organizado, tá? Olha aí. Ó, tem uns cactos ali, ó. Vamos dar uma olhada. Fazer um tour completo aqui pra vocês, tá? Olha essas fruticeiras. R$35,00, né? Né? R$35,00. Olha esses cactos. 60 unidades, né? Que bonitas, hein? Essas aqui é 50 unidades. Duas mudinhas em cada vaso, né? Esse vídeo, olha que lindo. Esse vídeo tá R$60,00. Tem outras folhagens aqui, ó. Aqui é o Caminho das Plantas, hein? Olha aí, ó. Instagram deles, ó. Caminho das Plantas, pessoal. Tem Bromelha. Essa aqui é R$480,00. Ó. Essa aqui, ó. Essa tá R$300,00, pessoal. É isso mesmo, né? Olha o tamanho. Vocês têm a noção do tamanho da minha mão. Top, hein? Bora continuar andando aqui. Ver se acham mais algumas novidades pra vocês. Box 234, tá, pessoal? Quem quiser vir aqui conhecer, tá? Essa aqui, ó. É a 5,46, enfim. Tem planta de vários tamanhos, ó. Lá no fundo, ó. Top. Bata de elefante ali, ó. Aqui é o fixo, né? Tá R$80,00. Aqui tá sem o número do box, ó. Como vocês podem ver, ó. Mas ele não vem só uma muda, não, pessoal. Tá vendo? É um vaso bem cheio. Aproximadamente duas ou quatro mudas. Olha isso que bonito. Fix. Silveriana. Tá sem o preço. Ó. Demostera. Tá vendo a variedade de plantas que tem aqui, ó. Olha aí, ó. Tem flor de maio. Rabo de macaco. O Santuris tá R$20,00. Tá vendo? Se tem um preço, eu vou mostrar pra vocês, tá? Como você pode ver, ó. O vendedor não tá aqui no momento, ó. Ó as pendentes ali, ó. Vou pegar mais de perto pra vocês terem uma noção. Tá? Venham conhecer aqui, tá? Só ficar atento aí aos horários, tá? Aqui é mais no varejo, tá, pessoal? Os plantos aqui, tá? É uma ótima opção pra quem não compra no atacado, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá cá? Ó o Zamiu Kuka. Ó, esse aqui tá R$250,00. Aproximadamente um metro e tem três mudas. Olha essas pendentes de boias, olha isso. Enorme, né? Olha essa. Eu acho que é um tipo de pilotendro, né? Ó. Tipo de viado ali, ó. Top, né, meus amigos? Ó. Se vocês querem mais atualizações do Mercadão da Flores, deixa aí nos comentários aí. Que aí todo mês eu vou estar atualizando vocês aí, tá? Se tiver bastante comentário, eu volto todos os meses e volto atualizar aqui pra vocês. Pelo menos umas duas vezes no mês. Aí é com vocês, hein? Ó. Cigônio. Nacuia. Bonito, né? Ó, cara, ele tá R$35,00, ó. Bromélia. Ó, tem vasos também, ó. Aqui é o box 138, ó. Alcione, flores e plantas, ó. No Instagram. Olha aí o rabo de macaco. Não tá tão cheio, mas as artes estão bem grandes, ó. O que vocês acham? Eu sei... Já deixei uma enquete com vocês aí, pessoal. Se você fere o rabo de macaco assim, ó. Pouco volume, mas bem grandões. Ou a cuia bem cheia e menores. E aí? Eu acho que eu já sei a resposta de vocês, já, hein? Ó. Se não vai de renda. Suculentas. Aqui, ó. A brobolosa tá R$10,00, ó. Olha aquelas olhinhas. Uma espécie de bromélias, né? Aqui, pra mim gravar tudo aqui, pessoal, teria que ser umas duas horas de vídeo, né? E aí, vocês estão preparados? Duas horas de vídeo? Olha o box 138, ó. Isso aqui é aquela peixinha, né? Vamos dar uma andada pra cá. Vai ficar uma variedade de bromélias, ó. Deixa eu tirar a foto. Bem bonita as piscinas. Olha a variedade de bromélias, pessoal. Ó, tem uma antúria amarela ali. Pra quem não sabe, ele é pintado, tá, pessoal? Ou seja, não existe antúria amarela, tá? Boa tarde, jovem. Quanto tá saindo essa bromélias aqui? Ah, R$30,00, senhor. É a unidade, né? É. Aí é R$30,00, tá? R$30,00, ó. R$45,00. R$45,00. R$45,00, senhor. R$45,00, pessoal. R$45,00. Esse daqui é R$50,00 as maiores, né? R$45,00, né? Só R$500,00. Ah, é duas, né? É. Tem ideia as ficar com R$35,00. Vixe. Essas são R$50,00, né? É. Ah, se for no dinheiro do princípio, foi igual eu que era R$5,00. R$49,00. Tá bom, obrigado por enquanto Viu aí, né, pessoal Aqui é bem mais tranquilo Que no Seu Ajés, pessoal Bem mais organizado Olha aí os vasos Esses aqui já são mais especiais Cerâmica, olha Tá vendo 68 Pra ser atendido Tem que tocar a campainha Ó, tem a gila expandida Olha o ventilador lá O barulho Deve tá muito barulho aí no vídeo Tá vendo, ó Olha os boxes aqui, ó Bem mais organizado Fala a verdade Deixa aí nos comentários Ó, tem a praça de alimentação lá Tem algumas orquídeas, ó Isso aqui é 25, ó Olha Olha Que dobra, hein Nossa, ele dobra tá 35 Linda, né, pessoal Gostei, hein Olha Que gracinha Olha, tem uma mudinha aqui Uma arte floral, né Olha 25 reais cada vasinho, pessoal Aí, pessoal Aqui tem aqueles cacos lá da Da De Olambra, né Olha aí Do velho, olha 58 A unidade, tá Não tão tão coloridos Assim, né Lembrando que Aqui eles não enviam, tá, pessoal Tem que vir aqui e comprar, tá Top, né Esse cacto aqui Eu tenho no meu site também Quem quiser dar uma olhadinha Dá uma conferida aí Tá Olha Olha Essa tulipa Que linda Que linda, né, meus amigos Olha Amarilhos, olha 16 reais Olha A mosteira tá 28 Tem muitas plantinhas lindas Aqui, ó Trevo, ó Cinco Olha essa marinha Nossa, tem severas 8 Tá vendo Tem carnívoros aqui também Os paratrans Ela tá 60 Muitas novidades aqui, hein Olha aí Lindo da paz Olha Essas ribórias Imagina isso aqui na sua Casa Na sua varanda, né Sua sacada Olha aí Olha o tamanho É mais de 2 metros, pessoal Certeza Fala a verdade Peperonias, ó Muita coisa Aqui tá sem o preço, né Tem que ficar perguntando Ó Essa calateia É essa Essa aqui, ó Tá 27 reais, ó Olha que linda 35 reais, ó Como ela tá chegando agora De novo no mercado, pessoal É normal Por isso dela tá esse valor Mas com o tempo Dá uma baixada, né Mas porém Vai acabando, né Olha que linda essa 20 reais Essa daqui, olha Gira, solta 10 Essa aqui tá sem Tá sem o preço Mas é linda Olha isso Essas aqui é difícil Você vê no Ceasa Essa aqui também, ó Difícil Aqui você já encontra No mercado de friores, né Eu acredito que muitas coisas Aqui vêm do velho Alambra Olha, ó Tô falando, ó Lá eles pegam em atacado, né Gostei, ó Essas Calanchui tá 2,50 Muito top, hein, pessoal Muito Achei bem exótica Essa daqui, viu O que vocês acharam? O barulho aí, pessoal Pelo ventilador Que tá aqui, tá Olha aí Gostei mesmo Muita coisa linda Aqui, pessoal Tá Olha aí Que top Olha aí, ó A cascata, né 65 com uma haste Olha aí São lindas, né Pessoal, já vai me desculpando Pelo barulho aqui Como tá muito quente aqui, né E é um ambiente fechado Eles ligam o Acho que é ventilador, né Ou é o ar-condicionado Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo Mas vamos focar Nas plantinhas, né Olha essa aqui, ó Branca Tá 75 A unidade, tá, pessoal Olha aí Tem mais pra cá Begonias ali Tá 25 Olha aí 18 reais Cada vaso 18 reais Opa Esse aqui tá 12 Begonias ali Olha as rosas Tá 25, pessoal Você tem Dessa rosa amarela Não tem Dessa rosa amarela É difícil achar, né Só tem essas cores, né São dobradas, mas Aquelas cores comuns Tá vendo Top, né Olha Calatéias Cala colorida Tá 25 Top Olha esses vasos aqui De cerâmica, hein, pessoal 1988 Quase 2 mil reais, né Bonito, né 600 Que é de cerâmica pura, pessoal Olha o tamanho Só que não tem buraco, né Opa Vamos Olha aí Mais vasos pra cá Esse aqui é o mais em ponta, né Aqui não vende só quantas não, tá, pessoal Tem acessórios, tá vendo Olha aí Essa espátula aqui tá 18 Tá vendo Pulverizadores Fertilizantes Olha aí Bem completo aqui, ó Alicate de corte Esses vasos, né De policarbonato Bó e policotano, né Acho que é isso Aí tem que fazer o furo, né Esse tá Tem um preço aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tá 77,90 Mas é um vaso grande, ó Olha 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 Esses jardineiros Tamanho Alguns Tá tudo sem preço, pessoal Fica difícil, né Já é duas horas Olha aí Pra presentes, ó Top, né Tudo prontinho, olha Mais pra cá, ó Olha aí, ó Aqui o bom é Por causa dos horários, né Pessoal Quem não consegue ir no No Seasa, né Pô e tá vindo aqui, ó Porque aqui é aberto Pelas manhãs, né Manhã e tarde, né Olha aí, ó Tem bastante variedades aí Prantas e vasos Em geral, tá vendo É o suporte aqui Que é 160 Os vasos Tá sem preço Esse aqui tá 70 reais Acho que é isso A cuia tá 35 É uma cuia ali 23, 25, né É isso aí, meus amigos Curtiram as novidades? Vocês querem mais conteúdo Aqui no Mercadão das Flores? Eu não gosto de fazer um vídeo longo Que fica muito enjoativo, né Espero que você tenha gostado, tá Se inscreva aí Ativa as notificações, tá Muito breve aí Vou estar lançando um novo álbum aí Pra vocês De suculentas Cactus Rosa do deserto, tá E viemos pra várias regiões Do Brasil Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fique com Deus Segue a gente no Instagram aí Pessoal Um amigo T SUS ��서 Tоля Amigo 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 Amigo